A Mensageira dos Anjos é uma música que eu fiz para uma moça que surgiu numa noite na frente da Igreja da Misericórdia. A Misericórdia era muito bonita e ela usava os cabelos, tinha uma cor diferente. Ela apareceu e desapareceu. E repete, cadê a moça? A moça foi embora, desapareceu como um anjo, voando pelo céu de Olinda. Curta, música romântica linda.